Loucura, loucura, loucura Palhaço Tutu quer mandar um abraço para todas as crianças Em especial minha amiga Isadora Isadora Beijo do Palhaço Tutu, tudo bem? Olha, vamos fazer o teu aniversário O Palhaço Tutu vai pra tua festinha Vai levar docinho, salgadinho Um bolo, vai ser um montão de brincadeiras Isadora, beijo do Palhaço Tutu Tchau